Galera, imagine que o jogo está assim. O que podemos fazer de bom aí nessa parte do jogo? Bom, tem uma jogada evidente e tem uma jogada um pouquinho diferente. Nós temos aqui o Mate King 3. Basicamente, Dama H5, Pion avança para sair do cheque, sacrifico a Dama, Pion toma. E agora pessoal, qual jogada correta? Com certeza é... Captur a torre! Tchau, tchau.